Segundo Movimento Porque dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e porque adiantou nada, você só queria brincar, sim, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, beijo da morena, sim, na palada eu zerar, não faltou o esquema, culpa da morena. No beijo da morena Segundo Movimento Olha o deseiro diferente O deseiro do jeito Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado no mal, em vez de aceito Talvez a história da gente não tá bom de cá Porque dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou nada, você só queria brincar, sim, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena, sim, na palada eu zerar. Não faltou esquema Não faltou esquema, culpa da morena, do beijo da morena Tema 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 Tema